As condições de moradia são lastimáveis. O local é o lar da família que veio da região norte do Brasil há três anos. A precariedade do ambiente não reflete a disposição para o trabalho de quem vive aqui. Sem formação técnica, a Valdelice encontrou no artesanato uma forma de ajudar no sustento dos filhos. Comecei um curso que deram aqui no centro comunitário. Então eu tive a oportunidade de poder fazer. Eu comecei em janeiro o curso e estou aí com as peças, só que eu queria alguma coisa para divulgar o meu trabalho. É gratificante a gente poder ocupar a nossa mente com uma coisa boa, que tem muita gente por aí que ocupa a mente com coisas ruins. As crianças são filhos e sobrinhos. Três são filhos da Valdelice, que tem que se virar para cuidar dos pequenos e encontrar tempo para as atividades remuneradas. A confecção dos arranjos florais só é possível em horários bem específicos. Só faço a partir da meia-noite em diante. Quando as crianças tudo estão dormindo, aí a gente vai poder fazer com calma, né? Porque não deixa. Aí pega uma coisa aqui, pega uma coisa ali, aí a gente tem que dar uma acalmada para poder fazer. Faz pouco tempo que ela aprendeu a arte e já mostra habilidade para construir os arranjos com cola e EVA. Até pediu para entregar um arranjo para o programa O Povo na TV, só para comprovar que o trabalho é sério e também como agradecimento pela divulgação. Mas o sonho mesmo da artesã é conseguir uma casa para voltar a ter moradia digna. Ela já tem a promessa da prefeitura, mas aguarda que seja logo cumprida. A gente já fez a inscrição da GEAB, já levamos documento e falaram para a gente aguardar. Então a gente está aguardando, só que aqui é muito difícil em tempo de chuva. O vento já destelhou casa, é de lona, não é telha. Mas a gente está por aqui com fé em Deus e muita determinação, força de vontade para aprendermos a fazer coisas bacanas para a gente poder trabalhar. A minha mãe faz empadinha, a gente sai, cata latinha, a gente não tem vergonha de nada não.